Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Pará é o 22º no ranking nacional do IDEB. Belém ganha a faculdade católica. Mudanças climáticas contribuíram para reduzir focos de queimadas no estado do Pará. IBGE revela que a capital paraense está em último lugar entre as 25 cidades arborizadas. Higienização de celular evita contaminação por bactéria. Venda de ingressos para as trasladação e sírio estão disponíveis. Conheça o trabalho de segurança realizado pela Marinha do Brasil nos rios da Amazônia. Na entrevista de hoje vamos falar sobre dependência química. Hoje é terça-feira, 13 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. Na última semana o Ministério da Educação divulgou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, referente ao ano de 2015. O Pará é o 22º no ranking nacional. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica reúne em um só indicador dois conceitos, fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O índice é calculado a partir dos dados de evasão escolar, distorção idade série, repetência e desempenho do aluno no exame Prova Brasil. O Pará é o 22º no ranking do IDEB, ficando à frente somente dos estados de Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe. Apesar da colocação, o estado apresentou crescimento em relação ao índice de 2013, quando se manteve na 26ª posição. Uma das escolas públicas de maior desempenho é a Escola Nossa Senhora das Graças, no bairro do Guamá, que apresentou o IDEB de 6.1, acima da média nacional. É fruto de todo um compromisso. Não adianta nós termos a melhor proposta pedagógica, uma parafernália de equipamentos, uma escola extremamente equipada, se faltar compromisso nos profissionais. O professor, quando ele ama o que ele faz, com o aparelho fonador e o pincel atômico, ele pode fazer muita coisa. De acordo com a Secretaria de Educação, é preciso enfatizar também o papel da sociedade e da família para o bom desempenho dos estudantes. Contribuições que a Escola Nossa Senhora das Graças tenta conseguir por meio de projetos. Nós temos o projeto de mãos dadas com a família, onde a gente se encontra a cada bimestre, depois das avaliações, os pais recebem os instrumentos avaliativos e é trabalhado um texto. Eu trabalho um texto com um tema sempre voltado para a educação, principalmente a educação de valores. E uma coisa que na escola é muito trabalhada é a questão dos limites, minha amiga. Limites é algo que toda a educação não pode ser desprovida deste algo tão importante. Porque se for, ela estará fadada ao fracasso. Então, nossos alunos sabem. A gente dá todos os direitos, mas a gente cobra todos os deveres. E isso é passado de uma forma muito clara para a família, né? Que eles têm que impor os limites devidos para a criança, que eles não se arrependerão. Pelo contrário, eles colherão todos os frutos doces que uma educação temperada com os limites, ela pode nos proporcionar. Dados do Núcleo de Prevenção ao Suicídio do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco apontam que, em 2015, a capital do Acre registrou 32 suicídios. Neste mês conhecido como Setembro Amarelo, são realizadas campanhas para a prevenção ao suicídio. Durante todo este período, palestras e rodas de conversas tiram dúvidas sobre como evitar que a pessoa chegue ao ponto de tirar a própria vida. Em 2015, nos seis primeiros meses, o grupo já havia registrado 500 casos de tentativas de suicídio. E vamos voltar a falar de educação. Um dos maiores presentes para Belém nesses 400 anos foi dado ontem, a Faculdade Católica. Uma cerimônia marcou a implantação da instituição que oferece os cursos de Filosofia e Teologia para a formação de sacerdotes e da sociedade. 12 de setembro de 2016, a data que entra para a história de Belém em um ano de celebração. Para os 400 anos, a Igreja Católica entrega um presente especial. E aqui estamos nós, com a graça de Deus e a participação e a colaboração de tantas pessoas inaugurando na elaboração e produção do conhecimento e do saber teológico em nossa Igreja na Amazônia. Ao lado do 17º Congresso Eucarístico Nacional, foi um dos grandes presentes de nossa Igreja para a cidade de Belém, sua área metropolitana. A Faculdade Católica de Belém não deixa de ser também um grande presente para esta cidade. Em uma cerimônia de implantação, a sociedade conheceu os projetos e as possibilidades de uma faculdade que já nasce com excelência. Diante de diversas iniciativas que foram se dando ao longo da história, temos hoje a alegria de ver isso concretizado, através mesmo do incentivo, da orientação e também da busca de recursos que tornaram viável esta implantação, através de Dom Alberto. Celebramos assim com muita alegria. Um sonho antigo que se realiza hoje, fruto do trabalho e esforço de muitos. Eu diria que é um trabalho feito em mutirão. Muita gente trabalhou, muita gente lutou, não é mérito de uma pessoa apenas. É um esforço conjunto de tantas pessoas que sonharam, trabalharam para chegar a essa Constituição da Faculdade. Nós hoje implantamos oficialmente de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo esperançosa. E com todas as condições para irmos adiante. Nós queremos chegar no futuro até a Universidade Católica do Pará. Dom Carlos Verzelete, Bispo da Giocese de Castanhal, é uma das muitas pessoas que participaram desse processo. No final dos anos 90, no ano 2000, começaram já os cursos de pós-graduação aqui. E tantos outros cursos, olhando sobretudo para os universitários, pessoas que estavam interessadas para fazer mestrado e doutorado. Tanto que naquele tempo nós investimos em pessoas que no exterior alcançaram o doutorado. O problema era ter pessoas que pudessem de fato estar prontas um dia para poder contribuir com esta realidade. O deputado federal, Hélio Leite, participou de um momento essencial, a liberação do projeto junto ao Ministério da Educação. Acho fundamental que nós possamos avançar na Igreja Católica, buscando cada vez mais a formatação de consciência, de conhecimento e de pessoas capacitadas para que possam implementar cada vez mais a nossa Igreja Católica e, acima de tudo, a filosofia de ser católico e, acima de tudo, buscarmos a franqueza de podermos ter Deus no coração. Eric é aluno da faculdade, primeiro ano de teologia reconhecido pelo MEC. Ele vai se ordenar sacerdote, mas busca a formação tanto para ajudar futuramente como professor aqui, como e principalmente para ajudar a comunidade. O reconhecimento acadêmico vem dar uma segurança maior dos nossos conhecimentos, em vista da nossa formação eclesiástica, que pretende ser um serviço ao povo de Deus, mas um serviço qualificado. Sabemos que não somos funcionários do sagrado, mas o reconhecimento acadêmico vai nos dar essa segurança, essa firmeza de um conhecimento seguro e também dos dobramentos que tem esse reconhecimento. Depois nós podemos servir melhor a própria Igreja de Belém por meio da Academia da Faculdade Católica. A fita na porta de entrada abre um novo trilhar. Quantos sonhos serão realizados aqui? Quantas oportunidades se abrirão? Eis que nasce a Faculdade Católica, para a formação do clero e de toda a sociedade, a fim de torná-la mais justa e fraterna. Os usuários inadiplentes com a Cozampa poderão negociar ou quitar seus débitos na campanha Conta em Dia. Maira Leal tem mais informações. Marcos, de acordo com a companhia, a campanha deve conceder 100% de desconto nos juros e também uma atualização monetária para os clientes em débito. Então, quem quiser participar da campanha deve procurar uma loja de atendimento da Cozampa em Belém ou em um dos 54 municípios atendidos pela companhia. Lembrando que é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, CPF e uma conta de água que mostre de forma visível o número de matrícula. Para quem mora de aluguel também é necessária a apresentação do contrato do imóvel. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. O tratamento da dependência química é sempre um desafio para o dependente e para a família. Vamos acompanhar uma entrevista com o representante do Conselho Regional de Psicologia que orienta sobre o assunto. A dependência química é um mal que prejudica não apenas o dependente, mas a família envolvida e toda a sociedade de uma forma geral. Para falar sobre a dependência e o tratamento dela, está aqui ao meu lado a Marilda Couto. Ela está representando o Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada por conversar conosco hoje, Marilda. Como o Conselho vê a questão do tratamento da dependência química? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. O Conselho de Psicologia, evidentemente, tem uma compreensão até em cima desse termo dependência química, mas ampliada dessa questão. Ou seja, quando eu falo dependência química, eu estou falando de uma parte de algo que pode ser ou não um problema. Mas o fato é que nós cuidamos de uma noção, de um conceito, de um sujeito, que é um usuário de álcool e outras drogas, que pode ou não estar em algum tipo de sofrimento psíquico, social. Uma pessoa que, em geral, passa por processos de preconceitos, que estão aí na nossa sociedade. Então, nós entendemos, enquanto psicólogos, que nós temos que ver a complexidade da questão. Ou seja, a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas, ela não é uma questão apenas de uma dependência química. Ela não está só no corpo químico, mas ela afeta e marca o corpo desse sujeito social, desse sujeito psicológico, desse sujeito que tem toda uma vida e todo um projeto de vida. Então, nós entendemos que esse conceito tem que ser ampliado. E, logo, o tratamento, que nós chamamos de cuidado, ele deve considerar toda essa multiplicidade de fatores que envolvem qualquer um de nós, qualquer pessoa. Então, como esse cuidado se dá para que possa abarcar toda essa demanda que exige da dependência? É justamente por isso que nós entendemos que o tratamento, como se costuma dizer, mas o cuidado em saúde mental, ele deve ser, em primeiro lugar, feito por equipes, né? Que envolvem saberes diversos. Uma equipe, portanto, interdisciplinar, né? Com médicos, com psicólogos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, com atores também, não é? Com artesãos, enfim. A outra questão que é muito importante ressaltar e que o Conselho defende há muitos anos em função de abraçar a luta antimanicomial é que esse cuidado seja feito em espaços abertos, ou seja, de portas abertas. Que garanta o acesso das pessoas no ir e vir e que não rompa os laços, os vínculos que as pessoas devem ter com a sua família, como você falou há pouco, que é uma questão que envolve todos. Então, pensar num cuidado que isola o sujeito, coloca a pessoa distante dos seus vínculos sociais, na nossa compreensão, não ajuda. Pode tornar esse cuidado falho, então? Pode, porque exclui, não é? É o que os manicômios faziam em outras épocas e que ainda fazem. Porque quando a gente discute essa questão do manicômio, e que a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica deste país, a pregoa, é a necessidade dos espaços de cuidado, chamados substitutivos, aos espaços que fazem o confinamento, né? Que isolam o sujeito numa instituição que nós chamamos de instituição total. Hoje, nós pensamos que o melhor cuidado deve ser feito próximo à família, próximo a todas as, vamos dizer assim, as unidades, as potências que a pessoa tem para desenvolver, na inserção social, né? E nós temos uma rede de saúde, de assistência social, que é a rede SUS, né? E a rede SUS, sistemas, na verdade, que trazem pontos de atenção, como os centros de atenção psicossocial, né? Que tem uma... Alguns são especializados em álcool e outras drogas, e outros não, mas acolhem usuário. As unidades de acolhimento, que são todas em espaços na cidade, no município, ali pertinho da família, ali pertinho da pessoa. Agora, existe uma periodicidade para esse cuidado, para que esse cuidado seja, de fato, efetivo? Porque, às vezes, a gente entrevista pessoas que são usuários de drogas, que, de alguma forma, entraram para esse mundo, e eles afirmam que tem que ser um tratamento diário, tem que ser um controle diário, tem que ser um cuidado diário para o resto da vida, porque tem medo de, de repente, retomar. Existe uma periodicidade para que esse tratamento seja eficaz, que esse cuidado seja eficaz? O grande problema dessa questão é não generalizarmos, né? Em primeiro lugar, é bom frisar assim, nem todo mundo que usa droga precisa de cuidado. Essa é uma questão. Até porque nós somos consumidores de várias drogas, inclusive do álcool, e não todos precisamos, né? Podemos tomar nossa cerveja, nosso vinho, em alguma situação, em algum evento comemorativo, seja lá o que for. Mas no cuidado, referindo-me à dependência. Isso. Aquela pessoa que está com algum nível de sofrimento. Mas, ainda assim, existem níveis, intensidades de sofrimento, né? Então, assim, por isso que, geralmente, pensa-se nos espaços do cuidado, como os CAPES, que cada pessoa, por ter a sua singularidade, ela tem que ter um projeto diferente. Como você falou, existem pessoas que precisam de cuidados intensivos. Por isso que existem os Centros de Atenção Psicossocial do tipo 3, que é um espaço onde a pessoa fica durante o acolhimento, tem o acolhimento diurno e tem o acolhimento noturno. E existem as unidades de acolhimento, Belém, por exemplo, o município de Belém já inaugurou uma que está funcionando bem, que é onde essa pessoa pode ficar residindo, uma espécie de morada, é uma morada, por um tempo que também não é fixo. Essa que é a grande questão. É que você não diga que tem que ser em nove meses ou que tem que ser em seis meses, porque as pessoas são diferentes. Então, isso deve ser feito com o próprio sujeito. O projeto terapêutico singular, ele é feito, construído junto com a família, junto com o usuário e o profissional da saúde. Então, na verdade, ele depende muito da evolução do sujeito, da eficácia do tratamento e desse convívio mesmo, se vê como é que está essa relação. É, depende muito do que essa pessoa demanda, o que ela deseja, como é que ela está se projetando naquele mundo, como ela está se vendo nesse momento, como é que ela está projetando, né? Assim, a gente tenta fugir daquela questão de que existe uma receita pronta para todo mundo, né? Cada pessoa tem a sua singularidade. Com certeza, uma resposta diferente. Agora, como as famílias, como as pessoas podem procurar esses lugares de referência, esses centros de referência, para iniciar esse tratamento? Olha, como eu falei para você, qualquer ponto de atenção, até uma unidade básica de saúde, que você encontre na Pedreira, encontre nos Lunas, ela pode ser a porta aberta para esses centros. Os próprios centros, os CAPES, eles são porta aberta. Então, qualquer pessoa pode chegar lá. Por exemplo, aqui pertinho, nós temos, na Governador José Malcher, quase esquina da 14 de Março, nós temos lá um CAPES, álcool e outras drogas, bem pertinho da 14 de Março. Então, qualquer pessoa, não tem que ter uma referência, não tem que ter um documento de nenhum outro profissional, mas as unidades básicas, por exemplo, as estratégias de saúde da família, até o agente comunitário de saúde, que vai bater na porta das famílias, pode ser um agente que fortaleça essa entrada nos centros de atenção psicossocial. Agora, você falava com relação a essa importância desse tratamento se dar em um espaço aberto, onde as pessoas possam interagir, possam visitar, possam sair. A família, de uma forma geral, é base importante para esse tratamento? Os amigos? Enfim, quem é importante para que haja essa evolução desse dependente em tratamento? Em geral, a família, ela traz uma força importante, porque presume-se que todas as famílias têm uma interação, deseja isso, e tem uma interação afetiva e que traga positividade para esse tratamento. Em geral, é isso que a gente espera. Muitas vezes, isso não está acontecendo. Às vezes, acontece um clima tenso na família, mas que é importante que seja trabalhado, que compareça a família ao tratamento, ao acompanhamento a esse cuidado, também com a possibilidade de se refazer, de se refletir sobre as relações que estão na casa, que estão não só na casa, como você falou, tem os amigos. Acho que a grande questão que a gente tem que pensar a nível de saúde mental, porque isso é saúde mental, é que nós somos produtos dessas interações todas. Então, nós somos atravessados por tudo isso, por tudo que está à nossa volta. Até a mídia nos atravessa, com informações, às vezes positivas, às vezes negativas, enfim, mas somos atravessados. Então, trazer a família, trazer os amigos e todas as outras possibilidades que podem potencializar esse sujeito é fundamental. Então, assim, eu gosto de cantar? Canta, né? Eu gosto de dançar? Dança. Todos os elementos da vida. Eu acho que essa que é a grande questão. É não fechar o tratamento em receita, em remédio, em atendimento psicológico, mas considerar todas as outras potências que a arte traz, por exemplo, né? Que as relações afetivas também podem constituir. Ok. Marilda Couto, muito obrigada por estar aqui conosco representando o Conselho Regional de Psicologia, esclarecendo as dúvidas sobre essa questão. É, eu só queria finalizar agradecendo em nome do Conselho, dizendo também que nós estamos à disposição, né? O Conselho está sempre muito presente nesses debates. Estamos à disposição para outras possibilidades. Ok. Muito obrigada, Marilda. Lembrando que toda semana nós temos entrevistas, então se você de casa quiser sugerir temas para a TV Nazaré, basta ligar para o 4006-9211. O Instituto de Metrologia do Pará irá reaferir hoje os radares localizados nos cruzamentos das avenidas Senador Lemos com o Dr. Freitas. A reaferição está prevista para se iniciar às 23 horas, horário em que o fluxo de veículos no local é menor. Os radares instalados nesses locais registram parada sobre faixa entre 6 e 22 horas, avanço de semáforo e excesso de velocidade. Durante a operação, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém irão auxiliar os condutores de veículos que precisarem passar pelo local. E agora vamos falar de meio ambiente. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que as mudanças climáticas contribuíram para reduzir focos de queimadas no estado do Pará no último mês de agosto. O estado registrou quase 5 mil focos de queimadas em 119 municípios. Os dados são do Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais e foram divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade nesta semana. Os números apontam a redução com relação ao mesmo período no ano passado, quando mais de 8 mil focos de incêndio foram registrados em todo o território paraense. Os municípios de Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu são os que apresentaram maior crescimento de ocorrência de focos de queimada e incêndio florestal no período, seguidos pelos municípios de Jacaréacanga, Itaituba e Kumaru do Norte. O levantamento também mostrou que um dos fatores que explicam a redução das queimadas foram as mudanças nas condições oceânicas, como o enfraquecimento do euninho, fenômeno natural que causa o aumento anormal das temperaturas superficiais das águas no Oceano Pacífico. E vamos voltar a falar sobre queimadas no Amazonas, que é o terceiro estado da região norte com maior quantidade de focos de incêndio em 2016. E de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 1º de janeiro a 10 de setembro foram 7.696 registros em todo o estado. O número só é inferior aos casos de queimadas registradas em Tocantins, que já chega a 10.394 e no Pará com 10.075. No mesmo período deste ano, o estado de Rondônia teve 7.608 focos de incêndio, seguidos de 4.722 no Acre. Ainda falando de meio ambiente, agora vamos falar sobre arborização urbana. Belém é conhecida como a Cidade das Mangueiras, mas um estudo do IBGE revela que a capital está em último lugar entre as 25 cidades arborizadas que possuem mais de um milhão de habitantes. As árvores são fundamentais para o equilíbrio do clima das cidades, dizem os especialistas. Professor doutor Sérgio Brazão publicou vários estudos referentes à arborização urbana e confirma a tese. Belém transmite essa imagem, que não é a imagem correta, que é a imagem de que ela é muito arborizada. Ela transmite essa imagem porque ela possui muitas árvores no seu centro, nos lugares turísticos. Pela proximidade com o Equador, Belém possui um clima quente o ano inteiro, com apenas períodos de maior intensidade de chuva. Por isso, a arborização se faz mais que necessária por aqui. Belém é uma cidade repleta de praças e muitos ambientes verdes, o que faz a maioria das pessoas pensarem que é uma cidade altamente arborizada. Mas um estudo recente, publicado pelo IBGE, revelou que entre 25 cidades brasileiras com mais de um milhão de habitantes, Belém ficou em último lugar no número de arborização, perdendo até mesmo para Manaus. A maioria dos vegetais encontrados na cidade foram plantados pela própria população, o que é contra a lei. O agravante ainda é que na maioria das vezes são utilizados vegetais inadequados. Traz benefícios em alguns casos e traz problemas em outros casos. Como a população não é preparada, planta árvores inadequadas em lugares inadequados, que causam problemas e depois solicita o poder público para remover a árvore. No entanto, sempre plantar árvore é bem-vindo, embora não seja legal fazer isso. O correto é solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o plantio das árvores na sua área. A população pode contribuir com a arborização da cidade sem fazer o plantio indiscriminado. Muita coisa a população pode fazer. A primeira coisa é a população ser uma parceira da Secretaria de Meio Ambiente, cobrar o plantio de árvores, cobrar a manutenção de árvores, denunciar agressões de árvores. E não são uma quantidade grande de denúncias que chegam, mas é uma quantidade grande de agressões que existem. Então, a população pode se empenhar mais. Na verdade, acho que a população se empenha pouco, porque ainda não está ciente. Então, é muito interessante expor essas razões para que a população se engaje nessa questão da arborização. A arborização é importante e traz qualidade de vida. E nós lembramos que você pode interagir com a produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens pelo WhatsApp, o número 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Higienização de celular evita a contaminação por bactéria. Venda de ingressos para trasladação e sírio estão disponíveis. Conheça o trabalho de segurança realizado pela Marinha do Brasil nos rios da Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre higiene. Seja por lazer, trabalho ou para fins de comunicação, o uso do celular no dia a dia é frequente. Porém, é necessário cuidados. O telefone móvel pode acumular vários tipos de bactérias, sendo necessária a higienização. 30 vezes mais sujo que um vaso sanitário. Ou tão sujo quanto uma sola de sapato. Comparações comprovadas em pesquisa e que mostram o porquê necessária a higienização dos celulares. Todas as coisas que a gente manipula muito com as mãos, a gente corre o risco de contaminar e de fazer com que esse objeto acabe virando um meio de colonização. E a gente fica albergando ele dentro de casa, com os nossos familiares, enfim, nas mais diversas atividades. Os telefones podem acumular bactérias diversas, que de acordo com níveis de contaminação podem causar problemas como feridas na boca, conjuntivites e até infecções intestinais. Claro que aquelas bactérias que são mais resistentes ao meio ambiente, elas acabam ficando por mais tempo na superfície do celular. E não só bactérias, né? Vírus, fungos, qualquer germe pode contaminar o celular. A gente sabe que os aparelhos acabam assumindo um pouco da nossa gordura corporal e isso vira o próprio substrato para que aquele germe fique ali no celular. Segundo o IBGE, existem hoje no Brasil mais de 270 milhões de celulares em funcionamento. Um número que inclusive é superior ao de habitantes, já que a população brasileira não chega a 202 milhões de pessoas. As ferramentas disponíveis em dispositivos como estes fazem com que eles fiquem sempre assim, em mãos, e acabem sendo utilizados em locais e ocasiões e próprias. Com o celular hoje em dia, a gente dorme e acorda com o celular. O celular dorme do lado da cama porque tem que despertar de manhã. Se está no banheiro tomando banho, está lá o celular do lado para se tocar, está no trabalho, está no bolso, está em tudo que é lugar o celular. Para todo lugar, até pela profissão, a gente tem que o tempo todo estar com ele em contato com as pessoas e não tem jeito. Mesmo com o uso constante, a maioria dos usuários não tem o hábito de higienizar o celular ou desconhecem a necessidade da higienização. Tu já fizeste alguma vez uma higienização no celular? Tu já ouviste falar nisso? Não, não, nunca ouvi. Já ouvi falar, mas infelizmente eu nunca fiz. Sim, eu já vi na televisão que a gente higieniza com álcool, né? Pode lavar com sabão até. Já fizeste alguma vez? Não. Higienizar o celular é um processo rápido e que deve ser feito diariamente. Eu vejo muita indicação de você limpar o celular, a superfície com uma flanela seca, ok, isso é uma coisa que a gente pode utilizar para retirar sujidade visível, retirar sujeira, mas quando eu quero atuação em germes, atuação germicida, só um pano seco não vai conseguir remover. E aí eu tenho que passar para o uso de alvejantes, né? Essas substâncias, muitas das vezes, elas são corrosivas e podem causar danos para a superfície do aparelho celular, especialmente a tela, porque hoje em dia a gente usa muitos celulares com a tela touchscreen, e aí você acaba podendo danificar, sim. Então a gente tem algumas recomendações de algumas soluções que a gente pode utilizar, soluções que a gente tem, inclusive, muitas vezes dentro de casa, para tentar tornar essa rotina fácil, né? Para que a adesão dela seja fácil também, e a gente não contamine a tudo e a todas, outras pessoas, a nós mesmos, enfim, com esses dispositivos. A limpeza adequada pode ser feita, inclusive, com produtos que se tem em casa. Veja como é simples. Um pano macio, hastes flexíveis e uma solução como o álcool ou vinagre de álcool. É só umedecer o pano com a solução e passar em todo o celular desligado. No caso do álcool, o ideal é diluí-lo em água. Já o vinagre pode ser aplicado sem necessidade de diluição. Já nos orifícios e botões do celular, a limpeza deve ser feita com o auxílio das artes flexíveis, sem inseri-las nas entradas. A higienização também é necessária nas capas de proteção do celular. Mas só a limpeza não é suficiente. É necessário mudar certos hábitos. O principal cuidado que a gente tem que ter para evitar esse acúmulo de bactérias é a higienização das mãos. É engraçado como a gente corre, corre e acaba chegando na higienização das mãos. Porque são as mãos que levam os germes para o celular. Agora, a gente tem que evitar depositar ou pelo menos situar o celular em alguns lugares que são mais ricos, digamos assim, nessa população de germes, nessa população de bactérias. Então, especialmente quando você tem uma criança que faz uso daquele telefone. Eu tenho uma criança que faz uso do meu telefone. Então, se você passa por essa situação, ainda mais você tem que tomar esses cuidados. E agora o assunto é vacinação animal. Marcada para iniciar no dia 15 de setembro e seguir até o dia 15 de novembro, a campanha de vacinação contra a febre afitosa para bovinos e bubalinos do Amapá prevê aumentar o número de cidades que vão vacinar 100% dos rebanhos. Dados da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá apontam que o Estado tem quase 330 mil cabeças de gado e que, em 2015, um total de 90,15% foi imunizado. O rebanho do Estado é considerado atualmente de alto risco pelo Ministério da Agricultura, que impossibilita a comercialização da carne para outros estados e países. Amanhã, quarta-feira, acontece mais um projeto Roda de Memória com o fotógrafo Luiz Braga. Na ocasião, o artista falará sobre o seu trabalho, que completa 40 anos em 2016, sobre o processo criativo à exposição Retumbante Natureza Humanizada, que se encontra exposta no MEP até o dia 17 de novembro de 2016. O projeto é uma realização do Sistema Integrado de Museus e Memórias e do Museu do Estado do Pará. A entrada é gratuita. O Roda de Memórias acontece às 19h, na Sala das Artes do Museu do Estado do Pará. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Marapanhinha, a previsão é de muitas nuvens. O tempo ficará encoberto e há possibilidades de chuva passageira no período da noite. A temperatura mínima deve ficar em 25 graus e a máxima em 33. A capital paraense deve amanhecer parcialmente nublada, com nuvens carregadas pela tarde e pancadas de chuva isoladas à noite. A temperatura mínima deve ficar em 24 graus e a máxima em 33. E no município de Parintins, no estado do Amazonas, o dia amanhece com chuva fraca. O sol deve aparecer à tarde, preparando uma noite sem chuvas. A temperatura deve variar entre 25 a 37 graus. O evento tradicional do Sírio 2016, o concurso de redação do Sírio, está com inscrições abertas. O concurso é destinado para estudantes do ensino médio e as inscrições devem ser feitas pelo site do Sírio. A repórter Mayra Leal tem mais informações. As inscrições para o concurso de redação do Sírio 2016 já estão abertas e vão até o dia 22 de setembro. O concurso já é um evento tradicional que faz parte do calendário do Sírio há 22 anos. Eu estou aqui com o diretor de evangelização, Jorge Chefão, que também já trabalha na diretoria do Sírio há muitos anos. Jorge, qual é a importância desse concurso para o Sírio de Nazaré? Além de estimular a devoção mariana, que é o nosso objetivo principal, também é uma oportunidade que os alunos têm de expressar aquilo que sentem, as experiências que já viveram com Nossa Senhora de Nazaré. E assim, as pessoas já começaram a se inscrever. Me fale um pouco como é que está esse processo de inscrição, até quando pode se inscrever, quais são os critérios de participação? Nós abrimos as inscrições no dia 1º de setembro e elas encerrarão no dia 22 de setembro. As inscrições podem ser feitas através do nosso site www.siriodenazaré.com.br E a ficha de inscrição também está no site. As pessoas preenchem, podem mandar para o site da nossa diretoria, secretaria.siriodenazaré.com.br ou trazerem pessoalmente a ficha de inscrição aqui na diretoria da festa. Quem pode participar do concurso são alunos do ensino médio, não é isso? Sim, até cada instituição pode matricular e inscrever duas pessoas do ensino médio, tanto da rede pública quanto da rede privada no estado do Pará. O que totaliza mais ou menos por ano, vocês recebem quantas inscrições? Em média 80, 85 inscrições. Graças a Deus o concurso já é um sucesso. Bastante gente participa, né? E como é que é feita essa avaliação? Depois que eles vêm, eles vão fazer a prova quando? Quando é que sai o resultado? Me explica um pouco. A prova será feita no dia 25 de setembro, aqui mesmo no Centro Social, a partir das 9 horas da manhã, encerrando às 11 horas. E nós fazemos a redação em parceria com o SESUPA, que tem uma banca examinadora, composta de dois professores de língua portuguesa, que examinarão o concurso. E até o dia 30 de setembro, nós estaremos publicando no nosso site o resultado dos três primeiros colocados. Então, os três primeiros colocados serão premiados? Sim, exatamente. Tanto os alunos quanto os professores. O prêmio é surpresa? Isto, exatamente. Sempre foi. Tá certo. Obrigada, Jorge. Um prazer em conversar com você. Então, é isso. Ainda dá para participar da redação, do concurso de redação do Círio, com a inscrição até o dia 22 de setembro. Se você é aluno da rede pública ou privada do ensino médio, pode fazer sua inscrição e colaborar com esse momento que é tão importante para a nossa cidade. Mayra Leal, para a Rede Nazaré de Televisão. O Boulevard Shopping recebeu a tradicional visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Logo na chegada, uma multidão saudou a imagem peregrina. O cortejo seguiu pelo shopping e, por onde passou, Nossa Senhora de Nazaré foi reverenciada. Ao final da visita na Praça Central do Shopping Boulevard, foi celebrada uma missa pelo Padre Glau Confeitosa, paroco da Igreja de São José. E ainda falando sobre o Círio, o clima do Círio de Nazaré vai tomando conta das ruas de Belém. O tradicional parque de diversões já está sendo montado no Centro Social de Nazaré. Este ano serão quase 20 brinquedos instalados em 5 mil metros quadrados. Para este ano também, as novidades são uma nova estação de autopista e também um booster, com um pêndulo que chega a 40 metros de altura em alta velocidade. A previsão é que até o dia 23 de setembro, as instalações estejam concluídas e só então ocorrerá a vistoria do Corpo de Bombeiros e a liberação para o funcionamento do parque. As demais estruturas que compõem o Arraial de Nazaré, como barracas de alimentos e artesanatos, começam a ser montadas a partir do dia 15. E as vendas dos ingressos para assistir as duas principais processões do Círio 2016, ainda estão disponíveis. As vendas online iniciaram ontem e já tiveram uma grande procura. Neste ano, estão sendo disponibilizados para a venda 10 mil ingressos entre as duas procissões. Marcos, começaram ontem as vendas para os ingressos da arquibancada do Círio 2016. Eu estou aqui com o diretor de recursos socioeconômicos e filantrópicos do Círio, João Roberto. João, as vendas já estão disponíveis e a procura já deve ser grande. Quantos ingressos foram disponibilizados para a venda? Olha, foram disponibilizados 5 mil ingressos. 5 para a trasladação e 5 mil para o Círio. As vendas começaram ontem, como você falou, através do site Show e Bola. Algumas pessoas encontraram no início certa dificuldade devido ao grande fluxo da demanda. Porém, o site tem uma quantidade de vendas por minuto. Basta tentar novamente e a venda será efetivada. É o segundo ano que vocês optaram por essa venda online. Me fala assim, qual é a importância para a segurança de vocês, para a segurança do Círio e para o próprio conforto das pessoas dessa nova modalidade de venda? Exato. A gente já testou esse modo no passado. Houve alguma reclamação por parte de algumas pessoas que não têm tanta habilidade com computador. porém, a tecnologia e a segurança das operações pedem que seja feita dessa forma. A comodidade de estar em casa, de não enfrentar uma fila, porque são 10 mil ao todo. Três ingressos por pessoa, que é o limite para evitar a ação de cambistas. Imagina toda essa quantidade de gente numa fila esperando para comprar. É muito desconfortável. Então, a diretoria, visando esse conforto, disponibilizou somente a venda pela internet. Vocês também adotaram um novo método para quem vai ganhar esse ingresso de forma gratuita. Como é que vai funcionar? Olha, vai funcionar diferente dos outros anos. Dos outros anos, a gratuidade, mesmo no ano passado, com a venda online, a gratuidade foi somente presencial. Então, gerou uma fila também muito grande para aquelas pessoas que já têm dificuldade de locomoção, que são idosos e portadores de necessidade especial. Esse ano, nós conseguimos, graças à Nossa Senhora, que o site disponibilizasse também essa distribuição através de um cadastro que a pessoa faz no mesmo site. O idoso ou portador de necessidade especial entra, faz o seu cadastro, ao final do cadastro ele recebe uma senha indicando data e horário para retirada desse ingresso. Ele vai ter que vir ao local, apresentar a sua carteira de identidade para comprovação pessoalmente, e aí sim ele recebe o ingresso. Então, ainda dá tempo de comprar, né? Quais são os valores? Olha, os valores são R$ 35,00 para a trasladação e R$ 70,00 para o sírio. E tente, que consegue. E quem vai assistir na arquibancada, com certeza é uma visão privilegiada, né? Assiste assim, é o local de melhor visibilidade de Nossa Senhora, porque a visão é bem ampla. Então é isso, muito obrigada, João Roberto, por conversar conosco. Quem quiser, ainda dá tempo de comprar os ingressos para assistir, com essa visão privilegiada das arquibancadas, tanto para a procissão de domingo, quanto para a trasladação. Além do mais, quem assiste na arquibancada também pode apreciar a apresentação dos corais, que se apresentam ali, na Presidente Vargas, na esquina, quase chegando na Nazaré. Marcos, é com você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho